Fala galera do YouTube, aqui é o Judo de 1Gamer e dessa vez estou continuando a minha série de Super Mario World Então vamos continuar, né Ontem já estava 10 e alguma coisa da manhã Ah não, vou ter que fazer todas as fases de novo, por que uai? Eu quando chegar no telefone já volto, fui! Então galera, voltei e dessa vez eu já cheguei no telefone E quando eu for fechar o jogo, nunca fecha o jogo sem apertar em salvar e sair Não dá coisa boa Ramo que ramo Cuidado com o fogo Como o Nott sempre diz, cuidado com o fogo, estou de brincadeira Duvido se o Nott já disse isso uma vez na vida dele Agora sim, cheguei no chefão Não, ainda falta mais um pouquinho para poder chegar no chefão Esse aqui é o castelo do... Ah não, acabei de perder mais um cogumelo Sabia que ia dar bosta Olha aí cara, toda hora está acontecendo isso comigo Ah meu Deus Sou ruim, sou ruim, sou ruim, sou... Eu sou ruim, sou... Eu teleportei rapidão Não foi aqui, eu teleportei infinit Essa aí foi quase Dessa vez eu consigo Ah, te catar, que raiva Ah, então galera, voltei Pronto, consegui passar, agora é o chefão Ah, vai te catar, que raiva Chefão cagão, vai te catar Tomara que eu cheguei no lado do chefão, sério Ave Maria Nossa, só foi quase, hein Uma vez eu... Uma vez eu perdi todas as cinco vidas Eu teve meio que fazer todas as faças tudo de novo Ah, eu estou falando com o Infinity Games, galera Ave Maria Mostrar a cara dele De boa, né Cara, eu estou... Ah, meu Deus, já tenho só duas vidas Eu estou com saudade do bônus Galera, já volto, fui Então galera, voltei Não Eu estou com saudade do bônus Mas Deus, ja, me yea Eu estou com saudade do bônus Amém Dois Amém. 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 Fala, fala, fala galera, e dessa vez eu voltei, finalmente eu consegui passar desse chefe, e tipo, eu morri um milhão de vezes depois disso, sem brincos, eu morri muito, agora olha, e tipo, eu consegui passar, tipo assim, em uma fase eu peguei o Yoshi, e o resto das fases eu consegui, e o resto das fases eu fiquei com ele, eu fiquei com ele, mas quando você chega no chefão, você não pode entrar com o Yoshi, continuar e salvar, então bora continuar nossa bela aventura, Não, 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 não! Essa fase aqui tá difícil, hein? Nossa, essa fase aí foi difícil. Ah, agora se me fedeu, cara, essa planta aí que é difícil, tipo assim, conseguir sobreviver com ela assim na tua cara. Ave Maria. Bom, dessa vez eu consegui. Pelo menos agora eu peguei o cogumelo. Ah, vã, que merda. Putz, agora eu só tenho três vidas. Galera, eu vou fazer uma coisa. Eu vou pegar o Yoshi em uma fase, não. Tá pensando em pegar o Yoshi em uma fase e depois voltar. Não vai ser uma coisa boa, não. Vai mudar quase nada. Eu já tentei colocar códigos assim de colocar mais vida, mas eu já tô ferrado, cara. Não, 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 não. Pronto. Ah, não, agora eu só tenho mais uma vida. Cara, essa fase tá muito difícil. Eu tenho só duas vidas, cara, e se recomeçar tudo de novo? Fedeu. Ave Maria, eu tenho mais uma vida. Você sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar pra fase 1. Eu tento fazer umas coisas aqui. Cara, eu tô querendo saber. Como é que ganha a vida mais fácil ainda? Mais fácil. Mais fácil ainda não. É só mais fácil mesmo. Quando é fácil pra eu poder ver uma coisa? É, não quer dar não. Yoshi's Island, bora. Ramo, que ramo, que ramo. É legal quando ele começa a correr com os braços erguidos. Eu só vou pegar algumas coisas nessa fase, como... Yoshi, eu vou ficar, é óbvio. Yoshi pra mim é como se fosse a segunda vida. Pegamos mais uma vida. É por isso que eu tava querendo voltar, galera. Não, eu não vou abrir aquela passagem secreta. Aquela pra mim ela não serve pra nada. Só se fosse a pra poder pegar ponto. Que pra mim ponto não importa. Importa. Ha, ha. Pronto, de boa. Vamos pegar mais uma vida. Pri, eu cortei mesmo o vídeo. Não, ainda tá passando. O que que eu fiz? Ah, tá. Deixa eu fechar umas páginas aqui. Pronto. Então. Rabo que rabo, ó. E. Sério, eu fiquei mais duas, três horas jogando isso aqui. Bom, agora eu vou nessa fase aqui, ó. Se eu morrer uma vez nessa fase, eu vou voltar pra uma. Eu vou pegar aquele cogumelo. Vou pegar outro negócio e vou voltar. É. Yes. Dois cogumelos. Mais uma vida. Ainda bem. Ainda bem. Eu tô melhorando muito em Mário, sério. Antes eu era meio que muito ruim em Mário. Eu sempre gostei de Mário, mas eu sempre fui ruim também. Nossa, agora eu tenho uma... Agora eu virei o... Iyuj. Iyuj. Sei lá qual é o nome dele. Eu sei que Iyuj não é. Rove que o nome dele não é Iyuj. Ainda bem que tem isso aqui, porque senão eu nunca ia passar. Ramo, que ramo, que ramo. Pronto. Agora a gente ganhou outra vida. Eu não vou na fase da água. A fase da água é muito chata. Não. Todas as fases em todos os jogos que tem água é muito ruim. Difícil. E muito chato. Bora. Tô concentrando, cara. Tô me concentrando muito. Não, Iyuj. I love you. Meu Deus, o que aconteceu com Iyuj? Ai, fedeu. Isso é um pouco me ferrando. Né? E por que eu tô verde? Ah, eu acho que sem querer eu coloquei um código. É porque eu coloquei um código de invencibilidade. Porque eu não tava conseguindo. Não, não, não. Eu tinha porque eu ia dar peninha. Eu amo aquela peninha. Eu também amo minha vida, né? Que pena que eu não vou conseguir nesse jogo. Mais uma vez. E se... Cara, toda hora que sobrar mais uma vida, eu vou fazer aquele negócio. Que raiva, perdi. Ah, ele fica indo toda hora. Yes. Não. Sabe o que eu vou fazer? Vou voltar de novo na primeira fase. Pegar lá os negócios. Primeiro e na segunda, tipo. Vou ficar aqui repetindo isso toda hora. Cogumelo. Ainda bem que pelo menos eu tenha um cogumelo. Não. Ok, mam. Mãe, eu tenho uma presente. O que você falou? Teu presente? Aham. Eu não vou existir. Eu não falei que eu tinha comprado. Abre? Aham. O que eu falei? Era que eu falasse? Não. Ai, fedeu, fedeu. Pronto, agora sim. Pronto, tá de boa. Tá livre. É que eu tô preocupado de morrer, começar desde o início, entendeu, galera? Meio que isso é muito preocupante, você começar desde o início. Aí, tipo, aí se continuar assim, eu não vou nem conseguir fazer uma série. Nossa, acabei de cagar uma coisa aqui. Pronto, consegui. Ah, não, ele não. Não, 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 não. Não, eu não quero morrer. Ah, não, esqueci do Yoshi. Ah, o Yoshi. Ah, não. Tô sem o Yoshi. Mas, pelo menos, eu tô com uns negócios aqui. Foi, Bento. Olha, a fase bônus. Mais um. Yes, mais um. Negocinho. Pelo menos, a fase bônus me ajudou muito. Agora, eu vou na segunda fase mais uma vez. Eu tô verde é porque eu fiz um código, né? Pra poder ficar verde, né? Porque ele... Eu acho que ele é um pouco mais bonitinho verde. Cada um tem sua opinião, né, galera? Não vai querer me zoar nos comentários, não. Pronto. Odeiava eles lá. Ficava toda hora atrapalhando. Esse aqui também. Sai. Pega a aba. Eu queria poder entrar nesse cano, eu tô... Eu tô confundo, porque esse é o único cano vermelho no jogo todo. Eu acho, né, que é no jogo todo. Até onde que eu tô é o único. Como assim? Como assim? Eu não tô mais verde? Meu Deus do céu. Pronto. Pronto. Eu tô jogando o Mario e falando Pikachu. Meu Deus. Ah, não. Perdi o Yoshi. Também me perdi. Uma vida. Eu já vou indo lá, cara. Por que eu não tô mais verde? Eu gostava tanto do Mario verde. O Mario que eu conheço. Não, pelo menos eu tô vivo ainda. Não, pelo menos eu tô vivo ainda. Não. Yes, pelo menos eu acabei de... Ah. Falando no Yes, pelo menos eu acabei de pegar um checkpoint. E aí? E aí? Use o Mario Kappa Vai aparecer um antivírus bem aqui Deixa eu tirar, atirei Uou, acabei de entender O que tinha que fazer Na boa Uou Vamos agora, deixa eu voltar Não Não O cara tava indo muito bem pra ser verdade Ah, pelo menos eu vi, tem um checkpoint Yes Eu disse que quando ficar uma vida eu vou durar fazer uma Ainda não tem uma Ainda não tá só uma vida Pronto Entrar de novo nesse cano aqui Oh yeah O faixão todo tremer quando você faz isso aqui A gente tá aqui, ó Não Eu amo com o Yacht, tchau Yacht Yacht, é você e você Hum 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 Essa game play tá muito legal Uou 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 Ainda não peguei Uou 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 Yes Mãe Fedeu do sentido cheiroso Fedeu do sentido um Não cheiroso Para de gritar, por favor, Penta É que eu tô no meio do vídeo Ah, galera, pera aí Eu vou acabar o vídeo por aqui Então espero que eu goste de essa avaliação E diga nos comentários o que eu posso fazer, então Então Fui